O melhor idade como vai? A nossa amizade nunca sai. O grande encontro regional e cultural da melhor idade. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos. E agora chegou a vez do município de Pinhem. É neste dia 21 de julho. É isso mesmo, dia 21 de julho, quinta-feira. Vamos comemorar juntos o dia do vovô e da vovó. Gente dos quatro cantos, viva a maturidade em Pinhem. E atenção para a programação. Às 10 horas, chegada das caravanas, recepção com música ao vivo. Às 11h30, bênção com o padre Tiago. Às 12 horas, almoço, por apenas R$ 30,00 o buffet. Às 13 horas, apresentação cultural. E às 13h30, o grande baile com a nossa animação. Tony Matias e Dorico Alex. O baile é apenas R$ 20,00 o ingresso. E nesse baile eu fico bem animado. Com uma prenda do meu lado, me chamando de amor. É dois pra cá, é dois pra lá. A tarde inteira a gente dança sem parar. É dois pra cá, é dois pra lá. Vindo a dança e começamos a morar. Apoio Prefeitura Municipal. Realização, viva a maturidade. Gente dos quatro cantos. Gente dos quatro cantos aqui se reúne. Lá vem caravanas de várias cidades. São organizadas por coordenadores. Que tratam a todos com dignidade. Ao romper o dia, embarca nos ônibus. Fazem oração com fé e humildade. Pedindo a Deus a proteção divina. A mais um encontro da melhoridade.